Nem todas as coisas do mundo são lógicas. Elas acontecem como tem que ser. Do jeito que dá. Qual é o seu nome? Silvia. Você está indo para onde? Ninguém sabia nada sobre ele. Nunca quis saber. Nunca falava nada sobre a doença. Mas aos poucos fui entendendo. Bom dia, Marcelo? Eu sou secretária aqui da escola da Silvia, da sua filha. Olha, eu vou pedir pra você vir pegá-la. Alguém precisa descobrir o que está acontecendo, pelo amor de Deus. Vai ficar tudo bem. A gente vai viajar. Pra onde? Por quê? Bom dia, seus remédios. Você sabe o que eu quero. A gente não precisa. Ainda dá pra voltar atrás. Vou tirar você daí. Vou te trazer de volta. Eu tinha um sonho com ele. Eu tinha um sonho que respirava dentro d'água. Eu sonhei que eu estava em uma floresta escura. E andava também. Eu chamei por ele. E andando sem parar. Ninguém respondeu. Não tinha nada também. Mas eu sabia que ele estava lá. E você. Eu estava lá pra encontrar ele. Porque esse ano era nada. Sabe você que eu não sinto raio. De amonha.